O atacante Marcelo Toscano, artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro com 13 gols marcados, se ofereceu ao Paysandu. Em 2023, está livre no mercado? Será que pode ser uma boa opção para a atual composição do elenco na Série C do Campeonato Brasileiro ou para o ano que vem? Trazer aqui os seus números, mapas de movimentação? Será que ele vinha jogando como um centroavante? Uma fase dele que não foi boa, né? Com o Paysandu, entretanto, até teve um pedido da torcida para o seu retorno, ali meados do mês de abril. Quero comentar também sobre a situação contra o atual do lateral direito Kevin, jogador que foi importante e decisivo nas últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Até quando vai o seu vínculo no Paysandu? Será que pode renovar para o ano que vem os seus números também nessa atual temporada? Um jogador de extrema confiança, o técnico Hélio Duzano. Só de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje. Peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Paysandu que gravamos semanalmente no canal. Se inscreva, ajudar a gente a ganhar nessa marca de 50 mil inscritos que já está bem próximo. Tem também a playlist do Papão na tela final e o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição. Para você adquirir uma linda camisa do Paysandu, como essa daqui que eu vou deixar passando para vocês com 10% de desconto, vindo aqui pelo nosso canal. Convido a conhecer a DG Store, loja de camisas esportivas com o frete gratuito para todo o Brasil. Vindo aqui pelo nosso canal 10% de desconto e uma camisa lindíssima do Paysandu com o seu nome e número nas costas a partir de R$159,90 com nossa apoiadora aqui do canal. Não perca a sua oportunidade a DG Store com vários outros modelos, tanto das camisas do Paysandu quanto também de outros clubes do futebol brasileiro e internacional. Valendo esse mesmo desconto de 10% vindo aqui pela nossa plataforma. O link do Instagram da DG Store para você fazer o seu pedido. Só falar que vem aqui pelo nosso canal, vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação contratual do lateral esquerdo, Kevin, que vem sendo um jogador extremamente importante nas últimas partidas pelo Paysandu. Até aqui, jogador que já chegou na reta final da Série C, soma 7 atuações, 4 delas como titular e 2 gols marcados, o último deles contra o Volta Redonda, um empate em 1x1 jogando em Belém. Jogador que pertence ao Azores, pelo menos das informações que eu pude apurar, jogador ainda pertence ao Azores do interior do Paraná e está emprestado ao Paysandu somente até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogador de confiança do técnico Hélio dos Anjos, já havia trabalhado com o jogador Hélio Náutico na temporada de 2020, fez uma boa disputa da Série B também, participando de alguns jogos em 2021, teve alguns problemas de lesões, enfim, não deu sequência na sua carreira, foi uma opção muito bem encontrada na Série D do Campeonato Brasileiro, onde ele vinha jogando com a camisa do Retro. Acho importante a diretoria já se movimentar para a sua renovação de contrato, por pelo menos mais um ano de duração, até o final da temporada que vem. Até porque é um jogador jovem, 25 anos, uma posição extremamente escassa no futebol brasileiro, você pode observar, lateral, esquerdo, lateral e direito, é muito difícil você ter um jogador de confiança e ainda mais, aquele que já está no clube há 2, 3 anos, é muito difícil também de se encontrar. Então é uma posição que varia demais no futebol brasileiro, não consegue achar um jogador de confiança, que tenha o apoio e o carinho da torcida, acho que a fase do Kevin é muito boa, tem essa confiança também com o técnico Hélio dos Anjos e começou com o pé direito também, a sua caminhada no Papão. Revelado nas categorias de base, ele passa tanto no Botafogo, quanto também no Náutico, onde surge no elenco principal em 2018. Joga também no Salgueiro e no Resende por empréstimo, dá para dizer que as melhores temporadas dele na Série B do Brasileiro. 2020 pelo Náutico, 20 partidas e uma assistência no ano, e em 2021 também no CSA, com 14 aparições e um passe para os seus companheiros. Agora em 2023, ele jogou tanto no Resende, no Campeonato Carioca, no Retro também, na disputa da Série D. E aí chegando já na reta final, isso é uma peça decisiva até aqui, na Série C do Campeonato Brasileiro, tomara conseguindo o seu acesso no final do ano. Pode deixar a sua opinião, se você renovaria o contrato do lateral esquerdo que é. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o atacante Marcelo Toscano, jogador experiente, que já teve uma passagem discreta pelo Pai Santu, atualmente é o partilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa da portuguesa do Rio de Janeiro, que acabou batendo na trave para conquistar o acesso, foi eliminado nas quartas de finais, aquele duelo final para conquistar o acesso pelo Caxias do Rio Grande do Sul e acabou ficando no meio do caminho. Ele que já tem 38 anos de idade e marcou 13 gols na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro em 19 aparições. Foi um titular absoluto na portuguesa da ilha e jogando como um centroavante, dentro da grande área, finalizando de primeira, cobranças de pênaltis, pelo menos pelo que eu pude observar, dos gols marcados do Marcelo Toscano nessa Série D, como um legítimo centroavante. No começo da temporada, ele inicia o ano no Oeste, na disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, marca dois gols em 17 aparições no Paulistão Série A2. Ali, em meados do mês de abril, foi até Belém e acompanhou o jogo entre Paysandu e Tunaluso pelo Campeonato Paraense e comentou também com esse desejo de retornar ao clube. Essa informação também lá em meados de abril, confirmada pelo Twitter do arroba empresário JRB1, que o jogador se ofereceu para o Paysandu com uma boa redução salarial. Até a torcida, naquele momento, fez ali uma campanha para pedir de volta o jogador, poderia ser um nome interessante para a composição do elenco na Série C do Campeonato Brasileiro, uns indo a favor, outros contra, até porque os seus números pelo Paysandu não foram legais assim, mas o jogador que gostou de Belém, gostou do clube e gostaria, obviamente, de jogar essa Série C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, pelo Papão, foram 31 partidas com dois gols marcados. Teve também aquela história de fim dele envolvendo com uma líder de torcida do Paysandu, acabou que não pegou bem, um cara que era casado muitos anos, não ficou legal a sua história naquele momento. Enfim, águas passadas, tem esse ponto na sua trajetória pelo Paysandu e também uma fase negativa, dá para dizer assim, no ano passado, não foi uma temporada legal. Ele que vinha jogando como um centroavante, essa função que ele já exerceu, porém, no geral, na sua carreira, dá para dizer que o Marcelo Toscano é um segundo atacante, melhor vindo de trás, jogando na ponta esquerda, na ponta direita também. Vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação. Na Série A de 2021, vestindo a camisa do americaneiro, segundo o Sofrescó, pode observar, bastante preenchido, mas ali pela ponta direita, uma meia direita, saindo bastante também da grande área. Já bastante experiente, não sei se seria um jogador interessante, por exemplo, para o Paysandu no ano que vem, na disputa de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Já tem uma certa idade, tem 38 anos, porém, vem fazendo gols. Acho outro aspecto também que a gente não pode deixar de levar em consideração. Nos anos anteriores, sempre foi um jogador mais para a composição do elenco. No América Mineiro, em 2021, foram 27 partidas, com um gol marcado. Em 2020, também, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi uma peça importante. 5 gols em 40 jogos do ano, além de um passe para os seus companheiros. Dá para dizer que foi uma peça importante naquela conquista do Acesso, já que foi titular em 9 jogos na disputa da Série B, importante na composição do elenco. Em 2019, também pelo Coelho, 30 partidas, 2 gols e 4 passes para os seus companheiros. Aqui no Brasil, revelado, nas categorias de base no Santos, passa também no Paulista de Jundiaí, ali em meados de 2005, 2007 também, o União São João. No futebol português e também suíço, em meados de 2009 até o começo de 2011. No Brasil, vai bem pelo Paraná Clube, em 2009, 2010. No Figueirense, em 2013. Passa no Vila Nova, Cuiabá, Mirasol, América Mineiro, onde joga pra caramba, né, naquela temporada de 2015, na disputa da Série B, 14 partidas, perdão, 37 jogos e 14 gols marcados. Renderam a transferência para o futebol coreano no Jeju United, onde também soma ótimos números em 2016. Joga mais um ano no Jeju United, também no futebol japonês, e retorna ao América Mineiro, na temporada de 2019. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Já bastante experiente, e tem faro de gol. Só pra gente observar, por exemplo, né, as suas fases com muitas bolas nas redes, né, como, por exemplo, ali com a camisa do Paraná, foi assim no Figueirense, foi também com a camisa do América Mineiro na disputa da Série B, no futebol asiático. Depois que voltou ao Brasil, não dá pra dizer que teve números extraordinários. Um jogador importante na composição do América Mineiro, né, em meados de 2019, até o final de 2021. No Paysandu, não vai bem, não consegue se reencontrar. Agora, em 2023, ser um jogador com mais faro de gol. Pode opinar aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa a respeito dessa possibilidade de retorno ou não, ou nessa Série C do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo para o ano que vem. No próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações pra sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Black Card, e também semanalmente a respeito do papo. Vou deixar na tela final a nossa playlist específica do Paysandu pra você conferir os outros vídeos anteriores. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card, aqui embaixo na descrição. O Instagram, o meu canal do Goiás também, chama Goiás News. Vou deixar mais detalhes logo aqui abaixo. E o link do apoiador do canal, a DG Store, com 10% de desconto no valor da sua camisa do Paysandu na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos na próxima Uvo Atunidade. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!